Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Coordenador da Task Force da Vacinação. Eu começaria por dizer que trago perguntas para respostas pão-pão, queijo-queijo, como são as respostas que costuma dar também e que eu gosto. Nós, digamos, podemos ter entrado em estado de alerta depois das suas declarações de 27 de abril, na reunião do Infarmed, sobre a possibilidade por si admitida de serem desperdiçadas mais de 3 milhões de vacinas em Portugal. Segundo as suas declarações, devido às limitações de idade das duas das vacinas, da Janssen acima dos 50 anos e da AstraZeneca acima dos 60, estaria comprometida a utilização de meio milhão de vacinas no segundo trimestre e de mais de 2,7 milhões entre julho e setembro, o que viria a atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população. Pergunto-lhe, Sr. Vice-Almirante, Gouveia Melo, se Portugal já ponderou fazer o mesmo que outros países, como por exemplo o Luxemburgo, que permitiu que pessoas fora do limite de idade recomendadas para vacinação pelas vacinas da Janssen e da AstraZeneca, que assumissem a responsabilidade dos riscos associados, e assim o desejarem. Essa é uma possibilidade, aliás, que a norma 00221 da Direção-Geral de Saúde já prevê, e se a Comissão Técnica de Vacinação não se opõe, e que no caso do Luxemburgo resultou numa enorme aceleração do processo de vacinação. Mas para que isto aconteça é preciso operacionalizar no terreno, e essa parte, digamos, já é da sua competência. Pergunto-lhe se foi ponderada, se considera execuível, e como se poderia a curto prazo pôr em marcha esta operação de vacinação paralela, que evitaria o desperdício de vacinas. Porque me parece que desperdiçar vacinas é que é injustificável. Relativamente às vacinas da moderna que Portugal dispensou, já tivemos a ocasião de lhe perguntar várias vezes aqui, e a sua resposta foi perentória, todos os recursos são bem-vindos. Também já perguntámos ao Comissário Europeu, Thierry Berton, se Portugal poderia ainda recuar na decisão de adquirir as 800 mil doses da moderna, que lhe cabiam, e se elas estavam disponíveis, ou se já tinham sido adquiridas por outro país. Não obtivemos resposta. Pergunto-lhe, chegou-lhe a questionar a tutela sobre essa possibilidade e o que lhe foi dito? Há hipótese de Portugal vir a ter as 800 mil doses sem limitações de idade para inoculação? Que tanta falta fariam necessariamente para cumprirmos as metas de imunidade pré-estabelecida? Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Obrigado. 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 Obrigado.